E se você estivesse comemorando seu aniversário em um fliperama quando o manico vestido de Mickey Mouse aparece e começa a mandar todos seus amigos pra vala, o que você faria nessa situação? Essa é a história de Mickey Mouse Trap, filme lançado em 2024 e que é o primeiro de muitos a explorar o camundongo da Disney depois que a primeira versão do personagem caiu em domínio público. No vídeo de hoje eu vou resumir essa trama e dar as melhores dicas pra derrotar o filme, porém antes eu tenho um recado muito importante pra vocês. Se inscreve no canal e passa sua mãozinha nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na cadeia, onde os detetives Marsh e Cole interrogam Rebecca, a sobrevivente de um massacre que ocorreu horas antes no fliperama da cidade. A garota realmente pergunta se eles querem saber o que rolou por lá e os detetives respondem que sim. É então que a gente vê um flashback, onde conhecemos Alex, uma garota que trabalha em um fliperama chamado Funhaven. Ela tá trocando ideia com outra funcionária, chamada Jaina, quando as duas são avisadas pelo gerente da loja que elas vão ter que ficar até mais tarde, já que alguns garotos ricos reservaram o local pra fazer uma festa de aniversário. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Apesar disso, Jaina fala pra Alex que tá querendo fuquelar com o contatinho dela e diz que vai dar uma extra rápida antes da festa acabar. Enquanto isso, a gente vê o gerente do fliperama entrando numa sala de cinema do local, onde dá pra ver que ele é um grande fã da primeira aparição do Mickey no cinema, já que ele coloca um filminho pra assistir, nesse caso, Mickey Mouse no barco a vapor. O que digas de passagem não faz sentido nenhum, já que a última coisa que o marmanjo desfaria seria assistir um desenho de 1928 numa sexta-feira à noite. Ele é um idiota. Além disso, é a máscara do palhaço Art de Terry Fire ali embaixo? Dane-se porque o gerente ouve uma voz sinistra falando de uma máscara do Mickey que ele coleciona dentro de um vidro. Ei, cara, você quer ver o que eu vejo através da máscara? Chega mais! O gerente então parece estar possuído e vai em direção ao objeto. É aí que vemos a Alex varrendo o local e trabalhando bastante, já que ela inclusive faz um test drive em um dos brinquedos. O problema é que a garota ouve um barulho e vai investigar, sendo que ela dá de cara com o gerente usando a máscara do Mickey, que por acaso tá trancando a porta dos fundos com uma corrente. A Alex é ligeira e sai correndo em direção à porta principal, onde pra sua surpresa encontra os seus amigos de infância, que tinham armado a reserva no fliperama pra fazer uma festa de aniversário de 21 anos pra ela. 21 anos? Com essa carinha? Sei! Quem organizou tudo foi Marcos, um nerd que se veste igual um sommelier de mercado financeiro. O cara é tão vidrado em Alex que diz que se lembra do aniversário de 8 anos da garota, que na ocasião falou que sempre gostaria de comemorar o aniversário naquele mesmo fliperama. Quem Marcos não convidou foi Blake, o capitão do time de rock da cidade, que quer dar uns pegas em Alex também. Os dois estão disputando a atenção da garota, que com certeza tá mais no time Marcos. Pra tirar o nerd do caminho, Blake combina com os outros jogadores do time pra dar um susto no danado, que tava esperando a galera sair do fliperama e ir pro bar do lado. A gente também é apresentado a Paul, a sua periga de ocasião chamada Jack, Danny e duas garotas muito parecidas, que eu vou chamar de loira genérica número 1 e loira genérica número 2. Quando as duas loiras genéricas vão bater uma foto pra deixar de recordação, Alex fala que elas não podem fazer isso, já que o chefe dela não vai gostar de saber que os jovens estão consumindo bebida alcoólica no estabelecimento. Diante disso, ela pede que Ryan recolha o celular de todo mundo, os colocando dentro de um saco de lixo. Cara, peraí, celular não é só pra colocar fotinho na rede social não, eles também servem pra pedir um iFood e o mais importante, ligar pra polícia, coisa que eles vão precisar fazer logo logo. Dane-se porque Ryan pega a sacola e deixa em cima de uma mesa. Sabe quem não deixa os celulares com Ryan? Paul e Jack, que saíram antes pra se pegar no brinquedo do labirinto. É aí que os dois dão de cara com Mickey possuído, que inicialmente eles pensam ser Ryan, pelo cara tá usando a mesma camiseta do time de hockey, o que infelizmente não é o caso. Enquanto isso, vemos Ryan se declarando pra Alex, dizendo que ele tá sentindo que a garota gosta dele em segredo, o que com certeza não é verdade, já que pra despistar Ryan, a Alex mente, dizendo que ainda tá descobrindo se ela joga no mesmo time que ele. Eu gosto de mulheres. É aí que uma das loiras genéricas percebe que a faca de cortar o bolo desapareceu. No entanto, ninguém dá muita bola pra isso. O pessoal então decide no bar da esquina tomar uns shots de vodka, sendo que Rebeca vai buscar os celulares. O problema é que eles foram substituídos por aparelhos de brinquedo, e como se a coisa não pudesse piorar, a porta da frente também foi trancada com uma corrente diferente da usada pelos funcionários pra fechar o fliperama. O pessoal pensa que isso é uma pegadinha de Danny, que tava jogando batalha naval no banheiro. Porém, ao terminar o serviço, o garoto diz que não tem nada a ver com aquela parada. É aí que Alex começa a perder as estribeiras, e fala que não gostou da brincadeira do Mickey sinistro momentos antes. Porém, os amigos não entendem a referência, já que aparentemente não era nenhum deles usando a máscara capirotesca. Os jovens dinâmicos então acham que isso é uma armação de Paul e Jack, o que faz a loira genérica número 1 e até o labirinto dar uma lição de moral no casal. O problema é que ela dá de cara com o Mickey Mouse do mal, que olha pra garota e balança a faca, fazendo algumas gotinhas de sangue espirrarem bem na fuça dela. Felizmente ela não é lerda como eu pensava, e usa o escorregador da atração pra escapar de ser tramontinada pelo danado. A garota conta as más notícias pra Alex e Marcos, que acreditam na parada. O problema é que os três acham que Blake é o assassino, pois de acordo com a descrição da loira genérica, as roupas eram completamente iguais. Só que não poderia ser o Blake, pois a gente vê ele sendo nocauteado pelo Mickey Mouse do Paraguai. Quem também aparece no labirinto é Rebecca, que acaba dando de cara com o vilão. Ela fica bem assustadinha assim que vê o tamanho da faca dele, e tenta correr. Porém algo bizarro acontece, já que o Mickey se teletransporta e aparece bem na frente dela. A garota cai no chão, e sem querer joga a lanterna na fuça do Mickey, o que aparentemente o machuca a ponto do danado sair correndo de lá. O quê? Alex então aproveita pra ir no escritório e usar a linha fixa pra chamar ajuda. O problema é que o sinal tá mudo, e de alguma forma misteriosa vemos o Mickey conversando com ela pelo telefone. Olha só, a gente agora vai brincar de esconde-esconde, mas se eu encontrar vocês ou seus amigos, será game over pra todo mundo. Nessa hora, bem em cima da mesa do escritório, dá pra ver um walkie-talkie, que a garota poderia ter usado pra tentar se comunicar com uma frequência da vizinhança. Alguém que por sorte tivesse o mesmo sistema de comunicação que ela. Infelizmente é quase impossível entrar na mesma linha da polícia, já que pra isso você precisa de um código específico, e mesmo se Alex fizesse isso, estaria cometendo um crime federal. No entanto, se ela conseguisse conversar com qualquer um fora do fliperama, poderia ter pedido pra essa tal pessoa ter ligado pra polícia. Dane-se porque a gente também vê um computador bem na frente dela, que por acaso tá com o cabo de rede conectado ao equipamento. Portanto, tinha uma grande chance do dispositivo ter acesso à internet. Nos estates, a polícia disponibiliza um canal de atendimento online no modelo de chat, onde as pessoas podem denunciar os crimes. Portanto, Alex poderia ter tentado fazer isso, mas não, porque ela se levanta e vai embora. Nesse meio tempo, vemos o time de Rocky curtindo uma birita no bar, quando de repente o Mickey Mouse aparece pra se divertir. Os caras tentam intimidar o danado, que não fica apavorado e usa um taco pra nocautear os quatro ramelões. Pelo que eu vi aqui, os golpes não foram fatais, portanto, eu não vou colocar esses danados na contagem de presuntos. Quem não tá preocupado com nada disso é Danny, que dá um tapinha no vape e fica dormindo em um assento da montanha russa, quando Mickey aparece e liga o brinquedo pra despertar o jovem dinâmico de seu sono de princesa. Felizmente, Mickey só trava de tiração leve e desliga o brinquedo, deixando o cara escapar. Nós também vemos Marcos, Alex e a loira genérica número um, tentando fugir pela saída de emergência, quando percebem que a porta também tá trancada, e além do mais, sendo bloqueada pelos presuntos de Paul e Jack. Nessa hora, eles poderiam ter procurado o celular de Paul na calça dele, já que o cara tinha saído com a fogosa antes de colocar o aparelho dentro do saco preto. Dessa forma, eles conseguiriam ligar pras autoridades e escapar desse pesadelo. Dane-se, porque agora todas as portas estão trancadas, e eles não conseguem se comunicar com o povo do lado de fora. Sendo assim, eles poderiam ter quebrado o vidro da entrada do fliperama, bastando que usassem umas cadeiras pra fazer isso. Outra coisa que eu faria nesse caso, seria procurar por facas e pedaços de madeira pra me defender, o que não deveria ser difícil de achar, já que o fliperama tem um bar e uma cozinha. Infelizmente, esse povo não pensa como eu, já que Marcos tem outra ideia, dizendo que podem chamar os bombeiros se conseguirem simular que tem um incêndio no local, pois o disparo da sirene vai mandar um sinal pra central de combate ao fogo. Alex então vai até o escritório e ativa o alarme, sendo que Marcos aproveita a deixa pra usar o sistema de som do fliperama. na tentativa de se comunicar com os outros amigos. Ele pede pra eles irem até o telhado pra se proteger, sendo que, cara, na moral, por que o pessoal não escapou do telhado até agora? Eles poderiam ter corrido até o telefone do bar e chamado a ajuda. Dane-se, porque enquanto isso, a gente vê a loira genérica número 2 totalmente desencanada com a treta, já que ela tá jogando um simulador, e não percebe o Mickey danado dando cheiros no cangote dela com a faca apontada na garganta da garota. Por algum motivo, o camudongo da Disney desiste de pegar a presa de forma tão fácil assim e desaparece do local, o que faz a loira genérica 2 ir atrás da galera. Ao sair do escritório, a gente vê a Alex dando de cara com a loira genérica número 2, que pergunta o que tá acontecendo. Porém, do nada, a Alex começa a sussurrar pra garota ir até ela, o que não faz sentido nenhum, porque dois minutos atrás ela tava gritando no hall de entrada. Dane-se, porque a faca do Mickey é afiada na garganta da garota, deixando o Alex apavorada. É aí que a nossa protagonista apoia, coloca a luz da lanterna na direção do vilão, percebendo que ele não gosta nada disso, ao se teletransportar pra longe de lá. Nós então vemos o Rebeca e o Danny se encontrando quando eles dão de cara com o Mickey danado novamente. Os dois correm, porém a garota cai no chão e tem o calcanhar de Aquiles devidamente cortado pelo personagem da Disney. Ela fala pro amigo correr, mas ele se nega a fazer isso e tenta salvar a beldade. Só que, mano, o jovem dinâmico toma um soco na barriga que tira a vontade dele de viver, porque não é possível. O cara simplesmente se ajoelha e fica ali esperando o Mickey terminar o serviço. Eu não estou suportando mais. Além disso, olha só a expressão de dor na cara de Danny. Isso que eu chamo de atuação nível Oscar. É visível que ele poderia ter ido pra cima do Mickey e se defendido, mas não. Bora ficar ali paradinho esperando ser tramutinado na cabeça. Alex Marcos e a loira genérica número 1 se reúnem novamente. E aí que a garota fala que Mickey pode se teletransportar. A garota genérica número 1 diz que isso não é possível, porém Marcos acredita na história, já que ele crê em qualquer coisa depois de ver um maníaco vestido de Mickey perseguindo as pessoas. É aí que o cara diz que precisam improvisar umas armas, o que seria totalmente possível se eles fossem até o bar e montassem uns coquetéis molotov, sendo que tudo que precisavam pra fazer isso era pano, garrafas e álcool em grande concentração. Além disso, essas armas também produzem luz através das chamas, portanto, manteria Mickey bem longe deles. Dane-se porque o Mickey avisa que Jaina tá voltando do rolê com o boy, o que faz Alex sair berrando do outro lado da janela pra garota tomar cuidado. Infelizmente, ela não escuta por estar distraída no telefone e acaba sendo tramutinada cruelmente pelo mascote da Disney. É aí que vemos Blake acordando da coronhada e jurando que não teve nada a ver com os crimes cometidos pelo Mickey. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo Código de Convidado. Dessa forma, você pode ganhar até 20 dólares de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial pra quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o Canomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais, bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares. E mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixe. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Ele até chega a confessar que tinha combinado com os colegas do time pra dar uma pavor em Marcos, porém nega que a situação iria chegar a esse ponto. O povo vai poder tirar essa dúvida limpo agora mesmo, já que diante dele se encontra o slasher da noite. Blake então se aproxima da fera, imaginando ser um dos seus amigos, porém Mickey não responde. Cara, atletas de hockey nos seus 20 e poucos anos estão no auge da forma física, portanto não poderia ser nenhum amigo do cara, porque olha o tamanho dessa pança. Sendo assim, Blake não deveria ter chegado perto do Mickey, o que ele burramente faz só pra ser atingido na cara com um grifo. Pensando rápido, vemos Alex iluminando o camundongo do mal com a lanterna, o que o deixa quase paralisado, e o melhor de tudo, sem poder se tela transportar. Aproveitando a deixa, Marcos pega um taco de beisebol e bate no danado, que cai no chão e assim ele é imobilizado pelos dois marmanjos com uma cadeira. Só que mano, os caras ficam ali olhando pro Mickey e não fazem absolutamente nada. Nessa hora Marcos poderia ter descido o taco de beisebol com gosto, se certificando de resolver o problema definitivamente. Dane-se porque o Mickey fica bastante nervosinho e golpeia o tornozelo de Blake, e ainda consegue arremessar a ferramenta no braço da loira genérica número 1, que derruba a lanterna no chão, permitindo que o Mickey se teletransporte novamente. Cara, nessa hora Marcos pelo menos poderia ter destruído a mão do Mickey com o taco, o impossibilitando de usar o grifo. Dane-se porque os últimos quatro sobreviventes concluem que precisam usar o fliperama a favor deles, o que não é muito difícil, já que todos frequentam o local desde a infância. Nessa hora eu tive uma ótima ideia, ficar perto daquelas luzes de neon que estão coladas na parede. Dessa forma Mickey não poderia se aproximar deles por ter medo da luz, e tudo que eles tinham que fazer a partir daí era ter esperado o dia raiar pra algum outro funcionário entrar e abrir o fliperama, permitindo que todo mundo saísse em segurança. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Só que a Alex não é tão inteligente quanto eu, e tem um plano muito ruim. Ela grita pro Mickey propondo que eles brinquem de esconde-esconde uma última vez. Se o Mickey perder, vai ter que deixar a garota e os amigos em paz. No entanto, se ele ganhar, Alex diz que se entregará de bandeja pra ele. O pessoal então vai até o laser tag e atrai o Mickey pra lá, que diz que encontrou a garota. No entanto, ela responde, dizendo que também o encontrou. Então o acordo anterior não tá valendo. Se f... É aí que Mickey se vê no meio de uma cilada, pois os jovens assentem a luz da sala, impedindo que o camudongo do mal se mexa. É aí que Blake e Marcos aparecem pra demonstrar as técnicas de Sykes Sedak que eles conhecem, dando chutes na cara de Mickey, conseguindo assim imobilizá-lo. Você tá falando sério? Nessa hora, Alex poderia ter dado o golpe final, mas não, ela tem que perder tempo cantando vantagem, o que permite que Mickey dê uma risadinha macabra e desapareça, já que alguém apagou as luzes da sala. Outra vez? Os sobreviventes ficam em choque, porém Alex diz que ele não vai mais voltar. Ele não vai mais voltar. Como raiz você sabe disso? O filme então pula pra Rebeca terminando o depoimento, sendo que a parada de teletransporte obviamente não convence os tiras que colocam a garota como a principal suspeita dos crimes. No entanto, Rebeca diz que ainda não contou o final da história, sendo que voltamos pro fliperama, onde o Mickey se teletransporta atrás de Alex e faz a garota perder a cabeça ou afiar uma espada na garganta dela. É aí que vemos Marcos chorando no chuveiro, já que ele nunca teve a chance de convidá-la pra sair. O filme então acaba assim, sem explicação nenhuma, porém nós temos uma cena pós-créditos, onde vemos o Mickey abrindo a sala de Rebeca e fazendo uma proposta nada decente pra ela. Vem comigo, porque tem várias pessoas que eu quero que você conheça. A gente só está começando. Mickey's Mousetrap teve zero avaliações da crítica até o momento, já o público que assistiu não parece ter gostado muito desse cocô, sendo que eu me incluo nessa. O roteiro não tem sentido nenhum. Tipo, por que só agora que a máscara foi possuir o gerente da loja se ele tinha ela todo esse tempo? Segundo, por que raiz o Mickey é capaz de se teletransportar? Terceiro, quando foi que Rebeca se aliou a ele? Isso não faz nenhum sentido, ainda mais porque o vilão cortou o calcanhar de Aquiles dela. Além de tudo que eu falei, as finalizações não são legais, e as atuações são nível oficina de teatro do bar do Julinho, ou seja, completamente deploráveis. No entanto, o filme tem alguns pontos positivos, como a máscara do Mickey, que não ficou tão ruim como eu imaginava, e também temos um senso de humor interessante entre os personagens perseguidos. Sendo assim, a minha nota pro filme é 3,5. O longa não estreou no cinema, porque muito provavelmente nenhum estúdio acreditou no potencial da obra, então a distribuição foi diretamente feita no home video. Galera, siga a gente nas redes sociais do canal que tá aparecendo aí na tela, e vai lá no meu Insta trocar uma ideia comigo. Além disso, clica na playlist Contos Infantis do Terror, onde tem todos os vídeos sobre filmes da nossa infância que foram adaptados pra esse gênero. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu é o presunto de ouro, vai pra Alex. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e... Valeu!